Homem entra em um shopping dizendo que ia matar três seguranças. Fred Silveira também está acompanhando essa história tarde corrida hoje, hein Fred Silveira? Trazendo com exclusividade essa entrevista e agora também com exclusividade essa história cabeluda aí, uai. Que negócio é esse? Como é que o cara vai com a faca querendo matar seguranças em um shopping? Exatamente, Branquinho. E olha, graças a ação rápida da Polícia Militar, eles evitaram um triplo homicídio. Porque esse homem estava disposto a cometer um crime nesse shopping, onde ele foi com uma faca na cintura. Não é a primeira vez. Um criminoso que já tem uma lista pela polícia grande saiu do presídio recentemente. E aí, hoje, ele decidiu então tentar contra a vida desses seguranças, desse shopping. Graças à polícia, como eu disse, isso não aconteceu e a gente está aqui para dar notícia. A gente está falando de um cara que chegou aqui transtornado, né comandante? Dando trabalho para os policiais, inclusive chegou aqui gritando, quebrando a viatura. Um homem que se a polícia não chega, se vocês não chegam lá na hora, ele tinha de fato machucado alguém com aquela faca, não é isso? Boa noite. Boa noite. Pode pegar o microfone aí, Isabel. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores. Isso, corretamente. Esse cidadão aí já tem quatro passagens, duas por furto, duas por roubo. Há dois meses atrás saiu da cadeia. É um cidadão muito perigoso. Agora, a gente percebeu aqui que ele estava transtornado. E essa faca é uma faca, a gente até percebe que... Eu não sei, nós estamos com as imagens da faca, estamos com as imagens da faca. Olha lá. É uma faca que é tipo artesanal, ele até coloca uma borracha nessa faca para naturalmente colocar na cintura e ao local. E nós também ficamos sabendo, comandante, que lá não foi a primeira vez que ele tinha ido, ou seja, ele já havia ameaçado essa equipe antes. Corretamente. Há três dias anteriormente, ele, nesse mesmo shopping, ele adentrou esse shopping e fez ameaças a alguns funcionários do Buriti Shopping. Agora, ele está aqui, foi trazido aqui para o quarto DP de Aparecida, onde ele continua aqui para ser naturalmente ouvido pelo delegado e daqui encaminhado para um lugar que eu acredito que nunca devia ter saído, que é justamente o presídio. Ele me contou aqui que tem 40 anos, é natural do Maranhão, já sai Lândia no Maranhão, já está aqui há muito tempo, puxa a cadeia aí na tranquilidade, cheio de tatuagem, inclusive uma delas me chamou a atenção, que é de um palhaço segurando uma faca, o que dentro do presídio, na simbologia deles, representa aí matador de polícia. Aqui ele estava nervoso. E lá na hora da abordagem também, ele deu trabalho, né, comandante? Porque o pessoal teve trabalho para poder conter esse homem aí. Sim, a equipe, ao dar voz de prisão, esse cidadão aí, ele... 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 tem que dar uma cortada aí? Não, ele... nós estamos ao vivo aqui. A da voz de prisão, ele tentou resistir, não queria ser preso, estava com essa faca na cintura, estava colocando medo no pessoal que estava ali no shopping. E a gente... é... é... fala aqui dessa rapidez da polícia, porque além dos seguranças, ele poderia ter machucado uma outra pessoa, né, comandante, lá dentro do shopping com essa faca. Correto, ele resistiu, ele resistiu quando a detenção, é... não teve como, os policiais tiveram que usar da força proporcional para fazer a detenção desse indivíduo e algemá-lo. Logo em seguida, foi colocado na viatura aonde ele fez o quê? Ele conseguiu quebrar o interior do cubico da viatura. E se machucou por conta própria? Se machucou por conta própria, porque ficou se debatendo dentro da viatura e conseguiu se machucar. Olha, eu quero parabenizar toda a equipe, o pessoal está aqui, o custódio, o Souza, os meninos que participaram dessa equipe, homens valentes que tiraram de circulação hoje, comandante, um criminoso perigoso que poderia ter machucado alguém dentro desse shopping. Reintero mais uma vez, a polícia militar hoje evitou um triplo homicídio que poderia ter acontecido dentro desse shopping. Parabéns a todos, né, comandante? Parabéns a todos e quero deixar aqui um recado do seguinte, de acordo com as diretrizes do comando 41BPM, a polícia militar está intensificando o patrulhamento naquela região do Burtichope, intensificando bastante, pois se trata de uma avenida com comércio muito forte e muito movimentada. E a PM estava lá de outornamento para fazer a segurança das pessoas. O Branquinho, que esse então continue atrás das grades para não dar trabalho para a polícia e não machucar ninguém aqui do lado de fora.